Fala galera, boa tarde, tudo jóia? Então vamos lá pra mais um vlog né, tô indo agora pra Palmas E de lá a gente desce pra Lagoa da Confusão, a gente tem show amanhã lá com o Davi Sacer E continua ligado aí, simbora! Oi galera, já tô aqui o Brother Juan aqui, a gente tá em Miranorte né? Miranorte, sim Da tarde a gente chega em Palmas aí pra ensaiar Ensai daqui a pouco Simbora, o repertório tá tirado hein? Vai tá aqui ó, na ponta do dedo Na ponta da maqueta aqui ó Simbora! Só a pontinha E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos aqui agora, Lagoa da Confusão Simbora Juan Galerinha dali E aí 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 Passagem de som finalizada Só um trechinho de um vídeo aí Foi o que deu pra filmar Falou! E aí Então galera Já aqui no hotel Né A gente já vai se preparar aqui Pra descer pro show E Vamos lá Continua ligadinho aí Colocar o banheiro agora Vamos lá Bora começar galera Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL